Fala galera, estou aqui com mais um vídeo de Bloxroot e galera, hoje a gente vai estar vendo aí o player que conseguiu fundir e utilizar duas frutas ao mesmo tempo. Eu até tomei um susto quando eu vi esse vídeo hoje, eu no caso vi esse vídeo por acaso e eu até me surpreendi que eu falei, nossa como é que esse cara fez isso? Mas calma lá que a gente já já vai estar vendo isso, não esquece de deixar aquele like e também se inscrever no canal, belezinha? Vamos lá galera, vamos dar um girozinho aqui na fruta né, como de costume opo, não era pra sentar aí não doido. Vamos lá, vamos dar um girozinho aqui né, como de costume né, beleza, deixa eu ver o que a gente vai pegar aqui. Galera, eu até hoje nunca consegui pegar a leopardo e eu queria, estou doido pra pegar, só que não vem galera, vamos ver aqui o que é que vem. Bora aqui, bora, será que é hoje a do quilo? Só vem quilo, mola, fruta da fumaça, mas não vem a fruta do leopardo, eu queria pegar, nem que seja pra me armazenar né. Mas ok, como não dá pra me engordar essa fruta aqui, eu vou soltar ela, vou soltar aqui ó, já que eu já peguei, tanta fruta que eu pego dessa que meu inventário já tá cheio. Mas ok galera, também tem outra coisa que eu tô querendo fazer, que é o seguinte, eu tô querendo aí tá despertando a minha Mink V3 né, que é a minha raça aí. Então vamos lá galera, antes de deixar a gente tá vendo esse vídeo aí, vamos fazer isso aí rapidinho, vamos tá desbloqueando minha raça aqui, no caso despertando ela, despertando ela, evoluindo no caso né. Mas beleza, vamos lá aqui ó, vamos pegar essa raça aqui, se eu não me engano. Tanto que eu vi uns vídeos ali ó, eu tenho que vir pra cá e tem uma passagem aqui ó, acho que é nesse canto, é nesse canto? Não, é mais pra frente aqui ó, acho que é pra cá galera ó, se eu não me engano, e eu já tô, acho que eu já tô perdido, não, acho que é aqui nesse canto ó, beleza, é aqui? E é aqui, achei que não era, mas beleza né, eu tenho que ir num caso aqui pegar a missão e tá coletando 30 baús de dinheiro né, ok aí ó, vamos pegar aqui essa missão. Excelente, fale comigo novamente assim que pegar 30 baús, pronto, agora eu só tenho que pegar 30 baúzinha aqui ó, se bem que já tem bem um aqui se eu não me engano ó. Agora eu vou ficar aqui rodando pelo mapa né, e até pegar esses 30 baús, já vou contar ó, um, eu tenho que ficar contando né, pra saber quantos eu peguei. E quando eu conseguir pegar os 30 baús eu volto. Bom galera, acredito eu que eu já consegui pegar aí os 30 baús ou mais né, que eu acho que eu peguei até alguns a mais. Mas ok, eu tava olhando aqui o teleporte, e tem aqui essa casa de cachorro, e eu fui, cliquei aqui pra saber que lugar era esse né, que eu não tinha ido ainda. E quando eu cliquei, é simplesmente aqui ó, o lugar onde você pega a missão galera ó, pra tá pegando aqui a raça V3 né, no caso a raça Mink V3. Mas beleza, vamos lá aqui nossa senhora, calma lá, beleza, vamos aceitar aqui ó. Ok, preciso só agora de 2 milhões aqui ó, de belly, então é só pagar, e conseguimos, e ganhamos aqui ó, o nosso rabinho aqui, de coelho né galera. Ó pra isso aqui doido, você tá maluco, e também conseguimos aqui ó, o poder da agilidade né, aqui ó. Aí eu clico, nossa senhora que isso, muito brabo, olha pra isso, meu Deus do céu cara, que que é isso, que raça da hora véi, que raça top hein. Mas beleza galera, agora, vamos tá vendo aí, esse hacker, esse player que conseguiu fundir duas frutas, e tá utilizando elas juntas, foi muito, muito louco. Vamos lá galera, esse daqui é o vídeo do player que conseguiu aí, tá utilizando duas frutas ao mesmo tempo. Se liga só nisso daqui ó, basicamente é um gringo né, então ele não vai falar em português, e ele também não fala nada no vídeo, ele só coloca aqui no caso legenda né. Mas ok, vamos lá ó, ele tá falando alguma coisa de transformação, e se liga, ele tá com duas frutas aqui ó, a da barreira, e essa outra aqui acho que é a da sombra. Mas ok ó, ele soltou uma, depois vai soltar a outra, quer ver, quer ver, quer ver? Ó, não, se liga, aqui não tem nada com nada. Mas beleza ó, presta muita atenção que é muito da hora isso aqui cara ó, quer ver ó, ó lá, ele soltou a da barreira, Aí ele tentou pegar a da barreira, com a transformação, e com a outra na mão, agora soltou as duas ó, e tentou pegar se transformando também. Só que não deu certo, ele tá querendo tentar fundir as duas ó, soltou as duas de novo, transformou, se liga só, já já, já tá chegando no momento ó. Beleza ó, vocês viram que ele juntou as duas ó, mesmo assim não conseguiu ficar com as duas na mão aqui ó. O objetivo dele é conseguir pegar as duas ao mesmo tempo, pra bugar o jogo, e tá aí fundindo elas. Vamos lá, vamos ver se daqui vai dar certo ó. Beleza, vocês viram ó, foi nesse momento que ele conseguiu ó, beleza ó, vamos voltar um pouquinho aqui ó. Ok ó, ele tá com a fruta aqui da, da Shadow na mão, e vamos ver o que é que ele vai fazer ó. Ele vai soltar ela, soltou, e antes dela cair no chão, ele transformou e pegou a fruta. E aí quando ele fez isso ó, ficou selecionada as duas, a da barreira e a Shadow. Meu Deus do céu, e aí ó, ó, se liga tá vendo ó, ó, ele soltou, ó, ele vai soltar. E vem aqui, vem câmera lenta ó, soltou antes dela cair, ele já pegou, ele transformou na verdade né. Aí, nossa senhora, ele conseguiu fundir as duas aqui galera, ficou com as duas frutas na mão. As duas, tá selecionada as duas, simplesmente ele conseguiu selecionar as duas frutas. Vamos lá, vamos ver aqui o que é que vai, ó lá ó, aí ele ainda vai comer as duas frutas ó. Ele simplesmente conseguiu ficar com as duas frutas selecionadas ao mesmo tempo. Aí ele tirou até uma print aqui ó, pra colocar na thumb e tudo mais, e ele vai comer essas duas frutas. E o mais interessante não é nem isso galera, o que é que acontece? É que depois que ele conseguiu fazer esse bug aqui, ele fez com outras frutas, que eu vou tá mostrando pra vocês agora. Então se liga só, ó, vamos vir aqui ó, vamos vir aqui, vamos vir aqui no canal dele ó, vamos vir aqui no canal dele. Tá aqui galera, esse aqui é o canal dele, certo? Aí o que é que acontece ó, esse vídeo aqui ó, esse aqui foi o vídeo que eu coloquei pra vocês, que a gente tava vendo. E ele colocou aqui outro em duas horas, ou seja, ele descobriu isso recentemente. E ele já colocou outro vídeo aqui ó, que a gente vai tá vendo aqui agora ó. Beleza, vamos lá aqui ó, se liga, nesse daqui ele fundiu, vamos aumentar aqui ó. Nesse vídeo aqui ele fundiu a fruta do portal, com a fruta, qual foi a outra? A do portal com a fruta da shadow, da escuridão né. Ou seja, ele tá utilizando duas frutas aqui ó. Ele simplesmente conseguiu fundir aqui ó, tá vendo que ele tá com a shadow aqui ó. Ele tá com a shadow, e também ele tá com a fruta do portal. Esse cara, nossa que bug da hora ó. Tá vendo aqui ó, que ele utiliza os dois poderes ao mesmo tempo? Aqui, quando ele utiliza um poder aqui ó, ele utiliza dois ao mesmo tempo. Porque as frutas, os poderes ficaram no mesmo botão. Aí quando ele ativa aqui um poder, ele ativa dois. É muito louco isso aqui cara, meu Deus do céu. E aí galera, o que vocês acharam desses vídeos aí? Comentem aí, se vocês acham que isso é verdadeiro ou não. Ou se é um bug do jogo ou não. Ou se é uma montagem dele, alguma coisa, eu não sei. Eu sei que ele conseguiu no caso, tá aí selecionando duas frutas. Por exemplo, aqui ó, quando você clica, você só seleciona aqui. Vamos supor aqui ó, um estilo de luta, ou uma fruta, ou uma espada. Você só consegue selecionar uma coisa por vez. Só que ele conseguiu selecionar duas coisas. Ele conseguiu no caso, ficar com duas frutas selecionadas ao mesmo tempo. Ele conseguiu fazer esse bug aí. E foi muito louco, porque ele conseguiu tá comendo, depois a fruta, as duas frutas juntas. E ficou muito, muito da hora. Então, eu quero que vocês comentem aí o que é que vocês acham disso aí que ele fez. Se é verdade ou não. Se dá pra fazer isso ou não. E também dá pra vocês tentarem, se quiser, né. Tá tentando fazer isso aí. Eu poderia tá tentando também. Só que aí eu tenho que mudar pra Buda, né. Pra ver se eu consigo fazer a mesma coisa que ele fez. O mesmo bug. E também, como vocês viram o canal dele, o nome ficou lá. Dá pra vocês tentarem copiar pra ver se isso é verdadeiro ou não, né. Que eu não faço a mínima ideia se isso é verdadeiro ou não. Só que foi uma coisa que eu achei muito, muito insana. Porque ele conseguiu utilizar duas frutas ao mesmo tempo. Isso é muito, muito louco. E ele até foi, no caso, foi um PVP com as duas frutas. Que foi muito, muito da hora. Só que possa ser que seja, no caso, alguma mentira. Que ele, alguma coisa que ele conseguiu fazer ali. Que ele conseguiu, não sei. Não sei o que ele poderia fazer pra tá fazendo, pra tá tendo aquele resultado, né. Mas, acredito eu que talvez seja um bug. Que possa ser que seja verdade. Ou não, né. Eu não sei. Comentem aí o que é que vocês acham. E agradeço demais vocês terem assistido o vídeo até aqui. Se não for inscrito, se inscreva aí. Ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. É nóis, tamo junto. Valeu, até a próxima e fui.